. . Toma banho. . 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 Vem tomar outro banho pra estar calou. Marrem seu corno. Vem ver o jornal, começou. Entrei na rua dela com... Quem? O amor, o que você está fazendo? Comendo arroz com frango. Fim... 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 O que é isso? 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 O que é isso?